É verdade, Wilson. Há pouco mais de dois minutos, então, como você percebe agora, pneus foram queimados aqui na Coelho de Resende, aumentando o protesto com relação à morte de mais um taxista na capital. Realmente, os taxistas estão revoltados. Eles interditaram a via, como nós já mostramos. O trânsito está congestionado. Ninguém passa aqui na Coelho de Resende, em frente à central de flagrantes. Muitas chamas, muito fogo. São pneus que eles queimaram aqui na Coelho de Resende. Uma situação realmente complicada nesta sexta-feira. Mais um protesto de taxistas após a morte de um senhor de 60 anos de idade. Como foi mostrado agora há pouco também em entrevista com o taxista, há quase um ano não morria um taxista na capital. O último caso foi registrado no centro de Teresina por volta das seis horas da manhã no ano passado, há mais ou menos um ano. E os protestos foram parecidos. E agora aqui na central, eles estão reivindicando, reivindicando mais segurança, querendo mais justiça, esperando a chegada do suspeito, que a polícia nesse momento faz diligência. Muito fogo, muitos pneus aqui sendo queimados, em frente à central de flagrantes, na rua Coelho de Resende, em mais um protesto com relação à morte de um taxista em Teresina. João Elson. Tá certo, olha, você vê imagens ao vivo de Edivan Visgueira com o Christian Souza acompanhando toda a movimentação lá na Coelho de Resende, na central de flagrantes. Nesse momento, fogo na Coelho de Resende. Os taxistas bloquearam a rua, os motoristas não conseguem transitar pela rua. Há fogo colocado em pneus para protestar contra a morte desse taxista hoje, no Parque Lagoas do Norte. Como o Christian havia colocado muito bem, há pouco, um caso que não acontecia há um ano, aproximadamente. Mas essa morte hoje provocou o protesto que você acompanha com imagens ao vivo no jornal Cidade Verde, na Coelho de Resende, em frente à central de flagrantes. É a expectativa dos taxistas para que a qualquer momento a polícia possa prender o responsável por esse crime e eles possam fazer aí o protesto como costumam fazer. A intenção era fazer a justiça com as próprias mãos, mas a polícia já disse. Vai diligenciar, tentar prender para evitar que a justiça seja feita de qualquer maneira. Que seja feita da forma como prevê a legislação. Portanto, a gente vai continuar acompanhando ao vivo os detalhes. Os bombeiros foram impedidos de entrar na Coelho de Resende. Nesse momento, a viatura já está deixando aqui. A José Santos e Silva está se retirando, desistiu de apagar o fogo aqui dos pneus que foram queimados na Coelho de Resende. Como você de casa percebe, a viatura já está indo embora e não conseguiu apagar o fogo dos pneus aqui na Coelho de Resende. Os taxistas agora, Joelson, bloquearam uma outra via que é a José Santos e Silva, que também está bloqueada. Ninguém tem mais acesso para entrar na Avenida Miguel Rosa e passar aqui ao lado da central de flagrantes. Então, parte da Coelho de Resende interditada e da José Santos e Silva também, que são as ruas que ficam ao lado da central de flagrantes. Muito fogo ainda nos pneus. A situação ainda é muito complicada, muito tensa. São os taxistas fazendo esse protesto nesta noite de sexta-feira com relação a mais um colega de trabalho que foi morto na zona norte da capital. Então, a Coelho de Resende está interditada, os pneus foram queimados, o fogo ainda está alto, o corpo de bombeiros foi embora, não conseguiu apagar o fogo. E a José Santos e Silva, os motoristas também não conseguem passar na via. A José Santos e Silva também está interditada. Então, a recomendação é que você, que precisa passar aqui ao lado da central de flagrantes, procure uma outra rota, porque o trânsito aqui está complicado, ninguém consegue realmente passar neste momento, porque são mais de 20 taxistas reunidos com esse protesto, com a morte de mais um colega de trabalho, como você de casa acompanha desde o começo da nossa edição de hoje do jornal Cidade Verde. Então, essa situação ao lado da central de flagrantes, muita revolta com relação à morte de mais um taxista em Teresina, uma situação que causa medo aos profissionais com relação a tantos assaltos, a mortes sendo feitas, sendo realizadas na capital, inclusive essa fatal com três facadas com um senhor de 60 anos de idade. João Elson. Vivo do protesto dos taxistas nesse momento, lá na central de flagrantes, os taxistas colocaram fogo em pneus, bloquearam a rua Coelho de Resende e a avenida José dos Santos e Silva, em torno da central de flagrantes, há um movimento, uma tensão nesse momento, a expectativa é de que haja a prisão a qualquer momento do suspeito, que moraria, seria um morador da rua Pará, no bairro Matinha, o autor da morte de Pedro de Jesus, um taxista. Você vê imagens ao vivo de Edivan Visgueira e nós vamos encerrar aqui o jornal Cidade Verde, mais detalhes a respeito desse caso. Ok, nesse momento a informação que chega da produção da TV Cidade Verde é de que os policiais estão tentando negociar com os taxistas a liberação da via, para que possa ser liberado o trânsito. O protesto segue, o Jornal Cidade Verde fica por aqui e mais notícias sobre esse caso você acompanha ao longo da programação e no Jornal Cidade Verde de amanhã, às 7 e 10 da noite.